E aí, galerinha, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo de analisando minhas passadas. Gente, vamos lá, já vou preparando vocês. Que essa prova não foi uma das minhas melhores provas, né? Seguiu o padrão Grand Prix de 12 anos que eu me ferro neste local. Mas vamos lá, né? Porque a gente tá aqui o quê? Pra mostrar o erro e o acerto. As cagadas e as acertadas. Então vamos lá, vou analisar aqui tudinho com vocês. Vocês falam que essas análises sempre ajudam vocês. Então a intenção é essa. Então vamos começar. Vou colocar aqui os vídeos que eu tenho. Porque tem passada que eu não tenho vídeo. Não tenho certeza. Então bora ver isso tudo aqui. Gente, essa foi minha segunda passada, né? Lá no Ara Jafaela foi no Tiratema com o Femmos. E essa foi a minha melhor marca. Olha só esse primeiro, cara. A gente quase derrubou, chegou a balançar. Mas eu achei que, tipo, tanto o Femmos como eu a gente mandou muito. Porque parece que ele desviou e eu também, sabe? Meu corpo ajudou muito. O segundo não foi perfeito. Se vocês repararem, ele não passa tão perto. Não volta tão rápido. Acho que até foi por isso que não deu menos. E o terceiro, eu tenho que tirar muito ele. Olha só. Isso prejudicou muito a nossa passada. Mas não tinha o que fazer ali. Se eu não tirasse, ele ia empaletar. E ia acabar derrubando. Às vezes, se eu tivesse mexido mais na rédea de dentro, ele teria até caído mais. Mas eu perderia menos tempo se ele tivesse saído de fato. Só com a rédea de dentro. Quando você empurra com a rédea de dentro, o cavalo costuma sair mais rápido do que puxando com a rédea de fora. Mas ali foi meu único recurso. Por favor, não reparem a resolução. Porque tá ruim realmente. Foi do celular de Fred. E aí passando pelo WhatsApp, né? Ele me passou pelo WhatsApp. Aí não ficou boa a resolução. Tá assim porque eu venho com a extra igual um samurai. Igual uma doideira. Aí já vem igual um... Ó, sai do nada. Gente, nessa passada ela escorregou no primeiro, cara. Não dá pra vocês verem direito o ângulo. Mas olha como ela entrou direitinho onde eu quis. Aí olha agora. O pé é ploft. Aí na hora de sair, coitada, como ela teve que fazer muita força, ela saiu toda desalinhada. Olha o que eu tive que fazer. Tive que empurrar ela pro outro lado pra conseguir fazer ela ir pro lado certo. Mas não foi culpa dela, cara. Porque na hora que ela apoiou o pé pra voltar. Ela ia voltar perfeito no primeiro tambor. Ela escorregou. Aí olha agora o terceiro também. Ela deu uma espremida em mim. Eu tive que tirar. Olha, gente. Só desastre nessa prova, cara. Quando eu achava que ia dar certo, dava errado. Porque ela entrou perfeito. Ela entrou muito perfeito no primeiro. E aí escorregou o pé. Aí deu tudo errado. Já adianto pra vocês que, sinceramente, essa foi uma das melhores passadas que eu já dei na minha vida no Famous Cat. Eu dei o meu melhor, gente. Mas a pista tava funda. Tipo assim, tava pesada, sabe? Tava difícil demais. Olha só. Chupou o primeiro. Quando eu pedi, ele veio na hora. Olha como ele sai. Eu me encolho toda. Olha isso. Não. Gente, esse passado foi demais. E eu fui com muita garra, sabe? Pra cima dele. E ele foi também. Eu sei que ele foi com garra. Ó, o segundo foi melhor do que aquela outra passada que deu R$17,00. Ó, foi tão insana que o meu... Meu chapéu caiu da cabeça, cara. Aí o terceiro eu tive que tirar de novo. É o defeito da passada, né? Sem dúvida. É o defeito. A gente tem que consertar isso logo. Porque a gente tá perdendo tempo nesse terceiro. Eu tendo que tirar ele. Mas é o jeito. Eu não ia derrubar, né? Chegar no terceiro pra derrubar. Sério, eu tinha certeza que ia dar pelo menos um R$17,00. Acho que todo mundo. Ó, o Miguel lá atrás. E não deu. Mas fazer o quê, né? A pista não estava fácil. Várias pessoas vieram falar comigo. Cara, tinha certeza que ia dar certo. Mas fazer o quê? E aí, gente. Eu corri na Panda Fly também. Que é a água que o Sidney deu R$16,00, R$700,00. Que eu tava experimentando. Primeiramente. Ela é muito mansa. Olha que graça. E assim, eu só treinei nela um dia antes. E corri. Eu sou corajosa pra essas coisas. Mas olha o tanto que essa bicha corre. Meu Deus do céu. Ó, pedi. Ela veio direitinha. Mas a minha mão tava muito alta, sabe? Minha mão tinha que tá mais baixa pra ela vir melhor. É... Eu sou muito crítica comigo. Então, ó o segundo. Eu deveria estar com as duas mãos na rédea. Eu confiei muito. Botei uma mão só. Ela sentiu falta das duas pra apoiar ela. E aí, a gente passou longe. Aí, no terceiro eu vou, coloco as duas. E dou um sinalzinho antes. Olha como ela vem bem melhor. Ó, ó. Aí sim, funcionou. Então, eu deveria ter feito isso, né? No segundo tambor também. Nessa passada, a gente ainda deu R$17,700. Que eu achei até bom, né? Pra primeira vez passando e ainda errando bastante. Mas a água é muito boa. Essa já é passada da Amador na extra. E, meu amor, se ela não vier causando, filha, nem é ela, entendeu? Ela tava super nervosa lá fora. Tipo, muito. Tanto é que me chamam, aí eu venho. Porque se eu vier antes... Eu já vi na hora. Acontece isso, ó. Vocês vão ver agora. Beto Carreiro World. E, ó. Tami. Tami. Mas eu fiquei firme na cela. Eu fiquei até orgulhosa de mim. Não fiquei com medo dela. Não tô com medo dela. Foi de boa. Fiquei... Fiquei firme no golpe. Só que aí, gente... A gente tinha mudado de freio. Sempre corro de bridão. Dessa vez, eu fui de freio com o levantadorzinho. Aí, quando eu peguei nela, ela veio. Na hora, ela me obedeceu. Aí, eu peguei mais uma vez. E ela voltou em cima. E a gente derrubou. Ai, que tristeza. Tava tão pertinho. Tava tudo tão lindo. E aí, né? Eu nem me importei mais. Só fui querendo fazer uma passadinha bonita, ó. Até que fui com as duas mãos em todos os tambores. Pra... Virar bonitinho, né? E aí, ó. Dei uma tiradinha nela. Porque na outra, ela tinha me espremido. Aproveitei pra dar uma corrigidinha. Quando eu erro assim, eu aproveito pra dar uma corrigida. Se o cavalo errar. Aí, foi isso. Minha triste vida. Poderia ter dado uma passada boa. Porque ela é muito boa e corre muito. Mas... Da próxima vez, eu não vou trocar de freio. Porque acaba que muda muito. Tô acostumada com bridão nela. Bridão, a gente tem que puxar mais, né? Tem que ser uma coisa mais firme. E no freio, ela me respeitou mais fácil. Então, minha mão ficou pesada pra ela no primeiro. Ai, gente. Com o Stone, foi derrube atrás de derrube. Cara, sério. Fiquei muito triste. Mas fazer o que, né? Olha ele, todo nervosinho. Todo se achandinho. Ai, eu amo muito esse cavalo, cara. Muito, muito. É muito bom correr nele. Ele é mega confortável. Ó, ó. E ele é nervosinho, mas ele te respeita. E o primeiro dele. Ai, eu amo o primeiro dele. Você só não pode tocar muito, sabe? Tanto é que eu vou, assim, de boa com ele pra primeiro. Eu não vou tocando, não. Porque senão pode dar ruim. Tipo assim, ele passa, sabe? Ó, eu vou de boa. Aí eu já dou um sinalzinho, ó. Pego pra ele entrar. Foi bom o nosso primeiro, olha. Foi bem bom. Aí eu até me empolguei. Pensei, agora vai, Brasil. Dei uma reiada. Pra ver se eu conseguia fazer ele passar o segundo. Mas, ó. Ai, foi por pouco. Eu achei que ia dar pra passar. Mas ele tá vindo muito pra cima, sabe? Não é que a paleta dele tá caindo. Ele tá vindo pra cima mesmo. Aí no terceiro, a paleta dele caiu. Aí, cagou tudo de vez. Aí eu nem consegui consertar. Eu tava tentando fazer ele ir mais longe. Mas, não consegui. Essa passada com o Famous, gente, também foi boa. Mas, essa ali, no meio da passada, eu já sabia que não ia dar marca. No segundo, mais ou menos, eu já vi que não ia dar marca. Porque ele não apoiou muito bem os pés. Sei lá, foi meio estranho. Por mais que o primeiro tenha sido bom, ele não correu tanto, sabe? Ele deu babésia, né? Olha só, como eu tive que empurrar, ó. Tive que jogar meu corpo lá na frente. Pra fazer passar o primeiro. E eu não sou de fazer isso mais, né? Nas últimas instâncias. E ó agora, como ele corre por fora. Ó como ele vira por fora no segundo, ó. Sem apoiar o pé, sem fazer força. Eu acho que ele já tava mais sentido ainda, sabe? Da babésia. Como eu tava recuperando, já era o terceiro dia de prova. Eu tava, coitado. Ó o terceiro, coisa esquisita. Ele não pôs força, hora nenhuma, no posterior. E não correu. Não correu mesmo. Foi xoxo. Aí deu 17, 600. Não é as marcas dele, né? Ele, uma passada dessa, assim. Ele daria um 400, um 300. Mas, vai ser o quê? Essa babésia veio uma semana antes do Grand Prix. Daí, eu fui na Panda novamente. Gente, ela é muito mansinha, muito fofinha. Mas, foi até assim, o tempo foi melhor. Mas, a passada, eu não sei se foi melhor. Porque, o segundo, eu errei de novo. Olha o primeiro. Primeiro, ela reclamou um pouco da boca. Porque eu peguei firme demais. Aí, ó o segundo. Também trouxe a mão junta. Ela reclamou, tadinha. Mas, é porque é muito diferente, né? O estilo. E, o terceiro, eu consegui acertar. Que eu dei um sinalzinho antes. O segundo, eu não dei um sinal antes. Eu acho que foi isso que faltou no segundo. Um sinalzinho antes pra ela reduzir. Então, foi isso, gente. Assim, alguns sucessos, alguns fracassos. Mais fracassos do que sucessos. Eu não sei como eu tenho coragem de postar certas passadas pra vocês. Olha, me valorizem, por favor. Porque ninguém faria isso. Só a doida da Thaisa mesmo. Pra botar essas passadas do Stony. Que fosse só derrota, né? Só derrota. A pessoa botou. E a pessoa o quê? Gente boa com vocês, camarada. Não me julguem. Eu tô com muita dificuldade nesse segundo tambor dele. Mas, vai passar. É só uma fase, com certeza. Vamos seguir em frente. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar. De se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Se você ainda não me segue, você tá perdendo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.